Amo o Senhor Meu Salvador Anelo telo Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca a sua face e quer Viver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Doar como o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Meu Salvador Anelo telo Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca a sua face e quer Viver Viver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Voar como o Pai Voar como o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Voar como o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Dime Amo o Senhor Teve Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Obrigado.